Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha a nossa lição de hoje que vocês levaram para casa. Atividade remoto. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar o crachá e vocês vão escrever o nome de vocês aqui. Eu não quero a letra da mamãe. É para vocês escreverem o nome, combinado? Primeiro ano. Nós estamos no primeiro ano? Ah, todo mundo sabe a letrinha A. Então, coloca a letrinha A aqui. E aqui eu quero o nominho de vocês, tá? Todos juntos vamos cantar a cantiga A Canoa Virou. A gente cantou no primeiro dia de aula, vocês lembram? Só que essa aqui é a musiquinha, tá bom? Vocês vão cantar a musiquinha lá da girafinha, cantar em casa, antes de começar a pegar o papel, tá bom? Em vez de vocês falarem o nome da Maria ou da girafinha, vocês vão falar o seu nome, o nome da mãe, do pai, do irmão, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é circular o título. Vamos circular o título? Professora, o que é título? É nome. Tudo na vida tem nome. E a música também tem o seu nome. Então, vocês vão pegar o lápis colorido e circular o título. Vamos ver como que chama o título? A Canoa Virou, tá? Olha só como que ela é feita a música. Ela é feita de pedacinhos. Vocês repararam? Aqui tá escrito até acabar a linha. Aqui não. Aqui tem uma linha, duas, três, quatro linhas. Cada linha dessa tem um nominho, chama verso, tá bom? Então, vamos contar quantos versinhos tem a nossa música? Um, dois, três, quatro. Opa, pulou linha. Então, é outra estrofe. Cada pedacinho chama estrofe, tá? A gente vai sempre falar esses nomes diferentes agora, tá bom? Quatro, cinco, seis, sete, oito versinhos. Pulou linha, quer dizer que é outro pedacinho, outra estrofe. Aqui, nove, dez, onze, doze. Quem sabe escrever os números? Só quem sabe, tá? Quem não tem dificuldade, pode colocar os números aqui do lado, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, cinco, seis, sete, oito. Aqui, nove, dez, onze, doze. Ai, professora, eu tenho dificuldade de fazer o número dois. É, eu sei. Então, a tia vai ensinar o número dois bem grandão, que vocês podem brincar na lozinha de vocês, tá? Olha lá. O número dois, aqui a linha, certo? O número dois, olha só. Ele faz, ó, tá vendo que parece uma cabecinha? Parece que eu vou fazer uma cabeça. Só que ele vem pra cá, olha só. Tá vendo? Daqui, ó, eu vou dar o pulo. Eu vou voltar, tá? Vocês podem fazer no chão, tá, mamães? E a criança andar pelo caminho certinho. Ou, então, fazer na lozinha, tá? Que é aprender a fazer o número dois, que é o mais difícil. Terminou? A gente vai cantar. Vamos cantar? Então, vamos lá. E vamos achar o nome da Maria. A gente tem, né, duas amiguinhas que se chamam Maria na sala. Vamos ver se a gente encontra? A hora que a gente encontrar, a gente vai pintar. A canoa virou, por deixá-la virar, foi por causa da Maria. Quem achou? Circula. Maria começa com que letra? M, muito bem. Que não soube remar. Mamães, colocar o dedinho na criança, da criança na musiquinha, nas palavrinhas, é muito importante. Ciriri pra cá, ciriri pra lá. Maria, de novo. É velha e quer casar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a... Quem achou Maria? Circula e pinta. Lá do fundo do mar. Agora eu vou cantar de novo a música, só que falando o meu nome. O meu nome é Denise. Olha como que escreve Denise. Só que eu só vou cantar, tá bom? Denise. Denise começa com a letrinha D, D de dado. Vamos lá? A canoa virou, por deixá-la virar, foi por causa da Denise que não soube remar. Ciriri pra cá, ciriri pra lá, Denise é velha e quer casar. Se fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Denise lá do fundo do mar. Volta o vídeo, canta de novo a música, tá bom? Várias vezes e tem que, ó, achar a palavrinha Maria. Achou a palavrinha Maria, vocês vão falar o nome de vocês, o nome da mãe. Aí a tia tinha conversado com vocês que eu gosto muito de desenho. A música tá falando sobre o quê? Sobre a canoa. A gente falou sobre a canoa, que é uma embarcação, não é? Olha como é que faz. Tá vendo, ó? É um sorrisinho. Olha lá. Faz uma boquinha sorrindo e um traço reto. Aí vocês vão fazer vocês aqui. Ai, bem bonitinho. Pode fazer do jeitinho que vocês gostam, tá bom? Pode fazer o remo. O que que é o remo? Remo é... É quando a gente... É um objeto que a gente usa pra passar na água e puxar o barco, né? Pra ele andar. Façam do jeitinho que vocês quiserem. Quer fazer a água? Faz. Quer fazer o peixinho? Olha como faz um peixinho. Tá? Olha só. Parece um olho. Aí aqui você faz assim. Pronto. Fiz um peixinho. Quero que vocês ilustrem aqui do lado, tá bom? Do jeitinho que vocês quiserem. E atividade mais uma, tá bom? Bem bonita. Aqui vocês vão escrever o sinal. O que que eu queria que vocês fizessem? Gostaria muito que vocês recortassem as letras. Recortar das apostilas velhas, tá bom? Quem tiver. Eu sei que tá escrito aqui, escreva seu nome. Tá? Mas como a gente já escreveu aqui, vai ficar chato a gente só escrever aqui. Então, quem quiser recortar as letrinhas do nome e colocar, vai ser muito legal. Pesquisa lá naquelas atividades do ano passado, naquelas apostilinhas que vocês ganharam, tá bom? Quem não tiver, é só avisar a tia que a tia dá. Porque a gente vai recortar bastante coisas daqui por diante. Fez a lição, é só essa, tá bom? Um beijo, qualquer coisa, manda pra tia, tá bom? A perguntinha. E vou gostar de ver a foto da atividade. Terminou? Manda a foto pra tia, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.